os cinco passos, as cinco coisas que eu indico para que vocês façam de fato porque funciona e é poderoso para vocês melhorarem a escuta de vocês. E aí, por incrível que pareça, vocês podem ficar impressionados e eu vou fazer uma coisa, eu vou copiar e colar aqui para não precisar perder tempo escrevendo, né? Eu escrevi aqui no meu bloco de notas uma coisa que é importantérrima, olha só. A primeira coisa que você precisa fazer é dominar os sons do francês. Pode ser que você ache isso completamente maluco porque o seu objetivo não está sendo aumentar a sua compreensão, ou seja, a escuta. Por que eu preciso dominar os sons do francês? Alguns sons são diferentes e se você não os reconhecer, é difícil que você entenda a diferença entre palavras como e aí presta atenção, eu vou falar do jeito que elas estão escritas, ou seja, a pronúncia da primeira palavra e a pronúncia da segunda palavra e vocês vão me dizer se vocês entendem ou não entendem, percebem ou não percebem a diferença de som entre essas duas palavras. E as palavras são jano, deixa eu voltar aqui, ó, jano e agora jono, jono. Presta atenção novamente, jano e jono, jono e jono. Bom, se vocês perceberem bem, tem uma diferença aí e a grande maioria dos brasileiros acha que essa diferença é sutil demais. A mesma, isso aqui não é o único caso, tá? A mesma coisa acontece com os sons nasais, acontece com os sons de e, 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 o, né? São um monte de sons diferentes aí, que se escrevem de formas diferentes e que, principalmente, se escutam de formas diferentes. Vocês veem que as duas palavras que eu escrevi aqui, jano e jono, e aí, dando a tradução pra vocês, jano significa jovem e jono significa amarelo, amarelo, é importante você perceber, dominar bem essa sonoridade, porque sem dominar essa sonoridade, você não vai conseguir, no meio de uma conversa, entender se a pessoa tá falando jano e jono, jano e jono. Então, isso é uma coisa que tem alunos meus que já me perguntaram assim, Elisa, mas pra um francês, isso é, de fato, uma coisa muito diferente? E é extremamente diferente. Eu vou dar um exemplo aqui, desculpa, vocês quase caíram aqui. Pronto. Eu vou dar um exemplo pra vocês. É como se um gringo perguntasse pra gente se é muito diferente a palavra comeram e comerão. Vocês acham isso muito diferente? Comeram e comerão. Pra gente, é extremamente perceptivo. Se alguém falar comerão, ao invés de falar comeram, a gente vai ouvir na lata, né? Então, importantérrimo a gente dominar. Por quê? Imagina um gringo chegar e falar assim, Eles comerão muito feijão. Sei lá, falei qualquer coisa. Eles comerão muito feijão. Você vai entender que ele está falando de um grupo de pessoas que, no futuro, vai comer feijão. Na verdade, o gringo queria dizer, Eles comeram muito feijão. Então, a comunicação fica completamente equivocada. Da mesma forma, se você falar assim, Eles andaram muitas horas. E o gringo entendeu. Eles andarão muitas horas. Então, ele vai entender uma coisa completamente diferente. E aí, o entendimento dele da língua vai prejudicar a comunicação, que é sempre o nosso ponto principal. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é dominar os sons do francês. Elisa, o que é dominar os sons do francês? Dominar os sons do francês significa você ter a percepção auditiva e a capacidade de reproduzir esses sons. E isso é fundamental, pessoal. Pode parecer balela, mas você precisa conseguir fazer esses sons. Se você não conseguir fazer os sons, muito, muito possivelmente você não vai conseguir ouvir a diferença. Está aí uma das explicações. Por que é tão importante você praticar o francês sempre? E o quanto mais, melhor. Então, não adianta metodologias que não vão fazer você falar. Sabe? Você comprar um livro de francês e aprender 100% sozinho. Ou aprender sem referência. Não adianta. Para você entender a diferença entre os sons, você precisa ampliar. E eu vou pôr em francês também, né? Não lembro se era Bárbara, alguém. Ampliar as suas referências sonoras. Aqui a gente diria dominer les sons du francès. Quelques sons, sons... Ó, aqui já é engraçado. Quelques sons, sons... É duas vezes o mesmo som, né? Escrito de formas diferentes. Quels que são sons, são diferentes do português. Então, ampliar as suas referências sonoras. Então, amplificar, ampliar as referências sonoras. Como que eu amplio a referência sonora? Ouvindo mais. Então, aqui sim, entra a dica que a maioria das pessoas vão falar para vocês. Tipo, vocês vão falar, como que é melhor o meu entendimento sonoro? Meu entendimento auditivo. Aí as pessoas vão falar sempre a mesma coisa. Ah, escuta a música. Vamos pôr em francês? Música, como se fosse uma receita de médico aqui. Música, série, filme, radio, filme, radio, tele. Francofano. Então, o que eu coloquei aqui? Aqui são as coisas que podem te alimentar. Ah, faltou uma coisa importantíssima, né? Podcast, podcast. Então, aqui são as coisas que podem te alimentar para você ampliar as suas referências sonoras. O que acontece é que a gente é pouco expostos à língua francesa no nosso cotidiano. Apesar de, como eu falei ontem, a língua francesa ser muito mais próxima do português do que o inglês, nas suas estruturas e mesmo na sua sonoridade, o que acontece é que a gente é muito expostos ao inglês e pouco expostos, de modo geral, ao francês. Então, a gente precisa ampliar essa exposição, se expor mais. É como se um médico dissesse para a gente. Ah, tome sol entre 8 horas da manhã e 10 horas da manhã e depois das 4 da tarde. É sempre bom. Então, aqui é sempre bom que você tenha 10 pontos de contato com a língua francesa por dia. É o que eu chamo de MMS. Método. Método. Médio e sois. É um método que eu desenvolvi que faz com que os alunos tenham 3 pontos de contato com a língua francesa por dia. E esses 3 pontos de contato podem ser uma forma, então, de você... Podem ser, não. São uma forma de ampliar a sua capacidade sonora, a sua capacidade de percepção sonora. Então, ó, música, série, filmes, rádio, televisão, podcast e a vida, é claro, a vida normal na rua em países francófilos. França, Bélgica, Suíça, Canadá. Então, se você mora em algum desses países, vai pra rua. Se você não mora em algum desses países, foca nas músicas, séries, filmes, rádio, televisão, podcast, tem pra todos os gostos e tem pra todos os tempos possíveis e imaginários. E aí, se você vier e me falar assim, eu não tenho tempo pra parar e ficar ouvindo alguma coisa em francês. Mentira, balela, mimimi da sua parte, porque ninguém não tem tempo. Então, gente, não existe desculpas, tá bom? Ah, ponto importantérrimo, né, que tem a ver aí com o domínio do som do francês. Quando eu falo domínio do som do francês, eu quero dizer que você precisa conhecer as regras, tá? Você precisa conhecer as regras, sim senhor, sim senhora, não vai ter como, não vai ter escapatória. Mas você precisa conhecer as regras de uma forma, com uma abordagem ativa, uma abordagem que faça com que você coloque isso em ação cotidianamente. Não é só anotar no caderno que o i é som de uá, que tá resolvido. O que você precisa fazer? Experimentar os sons em você. Não adianta você achar que você vai entender as pessoas se você não consegue reproduzir esse som. Se você não consegue de forma nenhuma reproduzir o som, você provavelmente não vai conseguir entender esse som quando alguém falar esse som. Pra você for uma coisa completamente impossível de fazer o som an, você não vai conseguir entender quando alguém falar an pra você. Pode escrever o que eu tô falando. Não é sacanagem do que eu tô falando. É verdade, é prática. Faz mais de 12 anos que eu sou professora de francês. E eu percebo, a gente precisa destravar aí algumas travas, alguns traumas da galera quando as pessoas estão com dificuldade de fazer algum som. Porque se elas ficam com essa dificuldade, na hora de entender, elas não entendem também. Então, experimentar os sons em você é fundamental. Agora, presta atenção na palavra que eu escolhi. Eu não falei treinar o som. Eu falei experimentar. E aí, por que que eu falei experimentar? Porque quando a gente experimenta, a gente faz testes. E isso é uma coisa que eu falo muito. Você pode voltar aí. Tem 73 aulas anteriores pra você assistir. Não precisa assistir na ordem, mas assista 73 aulas antes dessa 74 que está rolando agora. Nessas aulas, muitas vezes, eu falo pra você. Ah, tem aula sobre os diferentes sons do E, por exemplo. Letra E em francês. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar isso e experimentar em você. Pode não, você deve fazer. Tem um som que eu falo pra vocês, que é o batata quente, né? Que eu sugiro que, por exemplo, você brinque com uma garrafa de água. Ou um gole de água. Dá um gole de água, abre um espaço dentro da sua boca. Quando eu falo essas coisas, não é besteira, gente. É pra vocês treinarem mesmo. Porque aí, vocês vão ser os cientistas da língua francesa. E ao serem os cientistas da língua francesa, ninguém segura vocês. Pensa isso. Um cientista é alguém que inventa, muitas vezes, soluções pra problemas que ninguém tinha achado até o momento, né? E a gente dá um status aos cientistas no nosso mundo contemporâneo por isso. Porque a gente acha incrível que alguém invente a cura do câncer. Então, é fundamental que vocês sejam os cientistas da língua francesa também. Então, esse é o meu convite aqui pra vocês. Experimentem, brinquem, se divirtam. Façam experiências na boca de vocês. Quando vocês vão produzir um som que vocês não estão acostumados. Então, por exemplo, quando eu falo pra vocês que o som... Como na palavra... É a cara de vômito. É pra estimular que vocês experimentem esses sons diferentes. Tá? Então, fundamental isso. Em francês, a gente diria... A gente não usaria a palavra experimentada. A gente diria essayer, que é tentar. Essayer les sons chez vous. Eu vou falar... Vous-même. Vamos por assim. Essayer les sons vous-même. Tá? Dans votre propre corps. No seu próprio corpo. É fundamental que você faça isso. Se você não fizer isso, você não vai entender francês. Eu garanto pra vocês. D'accord? Continuando aqui. Temos mais dois pontos aqui pra gente brincar. Ah! Eu costumo falar pra vocês... A língua é como alongamento. Se não doer... Escreve o que eu tô falando. Se não doer um pouquinho, você não vai melhorar. O que que eu quero dizer? Ah, então eu vou sofrer pra caramba pra aprender o idioma? Não! Eu falei pra vocês. Se não doer um pouquinho. Se doer um montão, você vai se machucar. É que nem alongamento. Ó, presta atenção. Você vai fazer alongamento. Se você for além da conta do seu alongamento, né? Não consigo encostar no meu pé. Chego só no meu joelho. Se alguém pegar e me dobrar e fizer com que eu me encoste no meu pé, eu vou me machucar. E eu vou ficar um bom tempo machucado. E o meu músculo provavelmente não vai se recuperar. Agora, se eu chego até o meu joelho, né? Sem dor nenhuma. E eu ficar no meu joelho, poxa, também não vai melhorar. Então, a gente precisa ir um pouquinho além. Você precisa ir descendo pela canela até um dia, quem sabe, chegar lá no pé. E a língua é a mesma coisa. Se você não for avançando passo a passo, passo a passo, passo a passo, passo a passo, você não vai melhorar. O que que eu quero dizer com essa história maluca do alongamento? A gente precisa se arriscar. O que quer dizer se arriscar como no alongamento? A gente vai por assim, tá parecendo uma coisa maluca, porque parece que alongamento é uma coisa de grande risco. Mas é isso mesmo. A gente só vai melhorar no alongamento quando a gente tomar um risco mais, né? Aceitar que vai doer um pouquinho, mas tá tudo bem. Então, quando vocês estão alongando, eu quero que vocês sempre pensem assim, tá doendo um pouquinho, mas tá tudo bem. E quando vocês estiverem ouvindo alguém que vocês não estão entendendo, ouvindo uma série que vocês não estão entendendo, um programa no rádio, um podcast, tá difícil, não desliga. Gente, hashtag de hoje, tá difícil, não desliga. Então, nesse caso, eu vou pôr assim, tá difícil, não desliga. Tá difícil, não desliga, tá? Essa é a nossa hashtag fundamental aqui da aula. E o ponto número cinco é arremessar. Tem tudo a ver com o ponto número quatro. Eu quero que vocês arremessem pra longe. Olha só como eu tô escrevendo. Arremessem para longe a palavra difícil. Difícil. A gente falou disso ontem. Enquanto vocês ficarem presos à palavra difícil. Ah, é difícil, eu não entendo. Ah, mas eu não entendo, é difícil. Ah, mas ele fala tão difícil. Ah, os franceses falam difícil. Ah, os belgas falam difícil. Os suíces falam difícil. Os canadenses falam difícil. Se você ficar preso à palavra difícil, você nunca vai aprender a melhorar a sua escuta. Então, tem tudo a ver, se vocês forem ver, todos os nossos passos estão conectados, né? Eu preciso saber que os sons do francês são diferentes. Eu preciso ampliar a minha referência sonora. Eu preciso experimentar esses sons em mim. Eu preciso me arriscar um pouquinho mais. Eu preciso ligar o tá difícil, não desliga. E arremessar para longe a palavra difícil. Se alguém começa a falar com vocês em francês. Ou se você está assistindo uma série em francês, ouvindo um podcast, rádio, televisão, música, etc. E quer entender o que a pessoa está falando, você não pode permitir que você ligue o botão do tá difícil. E que você desligue a sua atenção do que a pessoa está falando. Aí, como você vai ter trabalhado os sons do francês, como você vai ter trabalhado a ampliação do seu repertório, cada vez vai funcionar que nem alongamento. Cada vez vai ficar um pouquinho mais fácil de você entender o que a outra pessoa está falando. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê partiu? Allez, venez! E aí Vê E aí E aí E aí E aí Obrigado.